Fala, galera do Khan Academy! Estamos aqui já no nosso terceiro vídeo sobre a série de curvatura e até aqui nós já aprendemos alguns conceitos fundamentais para conseguir fazer este cálculo. Vamos relembrar esses conceitos? Se a gente imagina uma função qualquer em um plano, e a gente chama essa função de S , onde T define os pontos da curva para a gente, uma função vetorial. Primeiramente, para começar a pensar em curvatura, a gente tem que achar os vetores tangentes unitários em cada ponto da função aqui. E esse vetor, lembrando, ele é unitário, porque para a gente não vai importar o módulo de cada vetor, vai importar a variação entre um vetor e outro. Já a curvatura que a gente definiu lá, sendo representada pela letra grega k, vai ser a taxa de variação entre esses vetores unitários. Só que essa taxa de variação não vai se dar em relação à parametrização T minúscula que a gente usou aqui na nossa função. Ela vai se dar em relação ao comprimento de arco da função. E lembrando que esse comprimento de arco aqui, se eu pegar um trecho da função aqui, essa linha aqui vai ser o comprimento de arco. E diminuindo até virar uma distância muito pequena, uma distância infinitesimal, vai ser o nosso diferencial TS. Como comentado no vídeo anterior, se nós pusermos todos esses vetores tangente unitários em um plano próprio, então vamos desenhar aqui um plano XY, desenhar os vetores. A gente tem o primeiro aqui, o segundo, o terceiro. A pergunta que a gente tem que se fazer para conseguir entender essa curvatura é qual é a mudança entre esses dois vetores. E é justamente esse diferencial aqui que a gente está procurando, que é o DT. Essa derivada aqui iria retornar para a gente o vetor que conecta a ponta de dois vetores tangentes unitários sucessivos. Então, seria esse vetor aqui em azul. E como a gente definiu anteriormente, esse valor da curvatura é um valor absoluto. Então, a gente vai se importar com o tamanho desse vetor, o módulo desse vetor. Então, voltando aqui para o nosso capa, que é a curvatura, ela vai ser o módulo da variação da função vetor tangente unitário pela variação de comprimento de arco. Caso você esteja se perguntando por que a gente está usando a mesma letra para denotar a função, que é o S maiúsculo, e, para denotar o comprimento de arco, é porque, na verdade, existe uma relação entre essas duas variáveis, que nós vamos ver aqui nos nossos próximos vídeos. Então, tomemos aqui um exemplo de cálculo. Vamos calcular aqui a curvatura de uma função específica. Para x , nós teremos cos vezes r. Esse r, já vamos explicar o que é. E, para a componente y, vamos ter sen vezes r. Essa função vetorial aqui é, na verdade, um círculo de raio R maiúsculo, que é justamente esse r maiúsculo que está aqui, tanto na componente x da função, quanto no componente y da função. E, para não ficarmos presos também a um único exemplo, paralelamente, a gente vai fazer o cálculo mais generalista, ou seja, para qualquer função de S , que é, na verdade, o cálculo literal. A gente vai fazer esse cálculo paralelamente porque a função específica, essa função seno de t vezes r, cosseno de t vezes r, ela é simples, é fácil de fazer, mas um pouco simples demais ao ponto de não mostrar realmente a complexidade do cálculo que nós estamos realizando. E, já, se a gente fizer só o cálculo generalista, o cálculo literal é tão complicado que pode acabar te confundindo, e não te dando um feeling do que a gente está calculando. Beleza? Então, o primeiro passo para a resolução desse tipo de problema é, qual é essa função que nos dá o vetor tangente unitário em cada ponto da nossa função original? É justamente o que a gente está chamando aqui de função vetor tangente unitário, que é o quê? Você tem uma função original, que no caso é o nosso S , e a gente precisa encontrar uma função que, para cada ponto da função original, vai nos retornar o vetor tangente unitário correspondente, beleza? Então, nós teremos aqui a função T maiúsculo, que é o que a gente usou para denotar essa função que retorna para a gente todos os vetores tangentes. Nós já temos uma ideia de qual tipo de cálculo pode nos retornar estes vetores tangentes aí, beleza? Por enquanto, sem ser unitário, nós vamos ter que usar uma técnica para transformar estes vetores tangentes que nós vamos encontrar em unitários. E é justamente a derivada dessa função aqui, em relação a T minúsculo, que vai retornar para a gente um vetor tangente em cada ponto da nossa função, beleza? Então, o que a gente tem que fazer aqui agora para conseguir encontrar essa função é simplesmente derivar essa função original aqui. Então, vamos aos cálculos. A derivada aqui da nossa componente x, que é cosseno de t vezes r, vai ser a derivada de cosseno de t, que é menos seno de t. O r é uma constante, então vai permanecer constante. A gente vai ter menos seno de t vezes r para a componente x. Para a componente y, a gente tem que derivar seno de t, que retorna cosseno de t. E, novamente, como r é uma constante, ele não vai entrar para a derivação e vai permanecer na função. Então, a gente já tem aqui a nossa primeira derivada. E, para o nosso exemplo literal aqui, a gente vai ter simplesmente s' , que vai ser igual para a componente x, vai ser x' e para a componente y, vai ser y' . Então, essa daqui é a função que a gente pode interpretar como a nossa função vetor tangente, beleza? Só que tem um problema aqui. Essa função vetor tangente está retornando para a gente um vetor com um módulo maior que 1. Ou seja, esses vetores tangentes que a gente está encontrando através dessa derivada aqui, eles não são unitários, beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer agora é normalizar essa derivada aqui. Ou seja, encontrar o módulo dela e dividir esses vetores pelo próprio módulo dela para que a gente atinja o nosso vetor tangente unitário. Então, a gente vai ter aqui t maiúsculo de t, beleza? Vai ser igual ao s' , que é a primeira derivada da nossa função, dividido pelo módulo do próprio s' , beleza? Vamos aqui calcular esse módulo da função s' , raiz quadrada de seno ao quadrado de t vezes r² mais cosseno ao quadrado de t vezes r². Então, aqui a gente vai pôr esse r² em evidência. Então, teremos r² que multiplica seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, entre parênteses aqui, tá? E nós podemos tirar esse r² de dentro da raiz quadrada, beleza? Então, vamos cortar aqui e aqui, como se cortasse, tá? Tirar esse r e a gente fica com r que multiplica raiz quadrada de seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Se você se recorda um pouco de trigonometria, você vai lembrar esse seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é o nosso teorema fundamental da trigonometria, beleza? E ele é sempre igual a 1. Então, o módulo aqui da nossa primeira derivada vai ser simplesmente r. E obtendo esse módulo da derivada, agora a gente consegue normalizar essa função e obter a nossa função vetor tangente unitário. Então, aqui para a componente x nós teremos menos seno de t vezes r dividido por r, que vai nos resultar somente em menos seno de t. E, para a componente y, é igual. Teremos cosseno de t vezes r dividido por r, que no fim vai resultar em cosseno de t apenas. Está aqui definida a nossa função vetor tangente unitário, beleza? Chegamos aqui ao propósito desse nosso terceiro vídeo. Vamos ter mais vídeos explicando mais a fundo, dando mais fórmulas, beleza? Então, é isso, galera do Khan Academy. Nós nos vemos no próximo vídeo.